Boa noite! Tudo bom? Estamos ao vivo. Uma aula sobre saborização. Hoje nós vamos falar então. Acho que eu já vou começar falando. Oi, Sibeli! Tudo bom? Boa noite! Duda também chegando. Que maravilha! Bom, gente, qualquer dúvida vocês vão colocando aí no chat. Calma aí, deixa eu tirar isso daqui pra não fazer barulho. Qualquer dúvida vocês vão escrevendo aí nos comentários que daí depois que eu terminar tudo que eu vou falar aqui, aí eu leio os comentários de vocês, tá bom? Bom, gente, seguinte. Vamos começar falando sobre o que é essa saborização. Bom, a kombucha na primeira fermentação, naquela primeira etapa que dura ali entre 8 e 10 dias, vai depender do clima que tá o lugar, mas só na primeira fermentação a gente já tem todos os benefícios da bebida. Só que a gente quer uma bebida com sabor, com cor, e aí vem a etapa da saborização. Mas, dependendo da saborização, a bebida pode ser gaseificada de modo intenso ou de modo mais leve, tá bom? Bom, eu vou falar de alguns sabores que eu uso, que muita gente gosta, tá? Vou começar falando sobre a saborização usando suco integral. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês observarem. Porque eu já usei tantos sucos, suco integral, e que às vezes dá interferência no sabor final, não fica legal. Ah, outra coisa que é importante saber. Às vezes, quando a gente saboriza, dependendo do sabor que a gente vai saborizar, é interessante ter uma fermentação com menos tempo ou uma fermentação com mais tempo, tá? Igual tem um sabor que eu adoro, que é o de limão siciliano com gengibre e mel, que quanto mais tempo a bebida fica na primeira fermentação, mais seca, digamos assim, fica a saborização. Fica muito gostoso, fica parecendo um vinho seco. Então, se ela fica menos tempo, ela fica uma bebida mais suave, uma bebida mais doce. Mas também vai depender da saborização. Então, voltando aqui ao suco integral. O suco integral que é muito usado é o de uva, né? E aí eu trouxe pra vocês aqui alguns tipos que tem aí no mercado de suco de uva, que é pra vocês ficarem atentos. Isso deu trabalho pra mim também. Bem, eu lembro que teve uma época quando eu não tava, a minha combusta de uva gaseificava. E aí depois de um tempo parou de gaseificar. Eu deixava bastante tempo na segunda fermentação, mas não gaseificava. E eu não sabia por quê. Aí eu comecei a olhar os ingredientes, eu já olhava os ingredientes, mas eu não imaginava que fosse fazer interferência. O suco que eu usava muito era esse, suco Aurora. Mas, se eu for ler aqui os ingredientes, não sei se vocês fazem isso, mas se não fazem, pode começar a fazer. Eu comecei a observar que os sucos que tem aquele conservante, INS, cadê? Deixa eu procurar aqui, onde que tá? Mas esse suco de uva, aqui achei, ele tem suco de uva tinto integral, e tem o conservador INS 202. Também tem o antioxidante INS 220. Isso daqui é conservante. Então, isso era... A maioria dos sucos de uva que tiver isso daqui, esses conservantes e esse conservador, não é interessante. Pra mim, não funcionou. Depois eu troquei por esse daqui, suco de uva da Delvalle. Não sei se vocês já usaram. Porque ele falava sem adição de açúcares, apenas ingredientes naturais. Só que daí, a gente olha aqui nos ingredientes, olha quanta coisa que tem nesses ingredientes. A primeira coisa que tem é água, ou seja, a maior coisa que tem nesse suco era água. Água, suco concentrado de uva e aroma natural. Ou seja, ele tem mais água do que suco em si. É isso mesmo. Eu fiz com ele, mas aí o cheiro da bebida era horrível. Horrível assim. Era um cheiro peculiar. Não gostava muito do cheiro. Então, eu parei. Não usei mais. Também não gostei. Teve esse outro. Quinta do morgado. Foi o suco que eu comprei, que eu achei caro comparado aos outros. Eu paguei, eu acho que 17 reais nessa garrafa, com um litro e meio. Mas aí você olha nos ingredientes e... Cadê? A composição é suco de uva pasteurizado. Então, assim, é um suco de uva pasteurizado. O que significa pasteurizado? É quando matam as bactérias, né? Então, eu pensei. Ah, esse deve ser muito bom. Mas não gaseificou também. Não sei o que aconteceu. Não criou. Não gaseificou. Atualmente, o que eu tenho usado, que eu gosto do sabor, é esse daqui. Campo Largo. Acredita? Você olha nos ingredientes. O que ele tem? Suco de uva integral. É isso que eu preciso. Suco de uva integral. Então, pra mim, o cheiro dele é agradável. Pra quem gosta da bebida doce, fica gostoso. Então, essa é a minha dica pra quem vai fazer suco integral. Porque o suco integral facilita demais a vida de quem é com bucheiro, né? Pra quem faz em quantidades grandes, às vezes optam pelo suco integral. Pela facilidade. Então, suco de maçã, suco de laranja. Sem falar dos resíduos, né? Eu não preciso ficar coando pra tirar os resquícios. Então, essa é a minha sugestão pra quem vai usar suco integral. Agora, pra quem vai usar o suco de fruta. A fruta. Eu gosto bastante de usar a fruta batida com a kombucha. Então, por exemplo, eu vou usar a... Eu tenho o sabor de abacaxi com hibisco. Então, a fruta do abacaxi, se eu vou fazer com a fruta, eu bato, eu peso primeiro. É muito bom vocês terem aquela balancinha, sabe? De cozinha. Eu não deixei separado aqui pra mostrar pra vocês. Mas essas balanças baratinhas de cozinha, que custa uns 30 reais, 20 reais. Essa balança... Então, eu peso o abacaxi. A mesma quantidade de abacaxi, eu acrescento de kombucha. E aí, bato no liquidificador. Bati no liquidificador. E aí, eu vou começar a usar os instrumentos, né? Primeiro, eu passo por essa peneira. Ah, muito importante. Pra quem faz em casa, tenha os instrumentos da kombucha. Tem muito kombucheiro que faz também kefir. Não é interessante usar o mesmo instrumento do kefir com o da kombucha. Não misturem as coisas. Então, esse daqui, eu uso pra coar primeiro a fruta. Tiro a parte grossa. E aí, depois, eu passo esse daqui, que tem a trama mais fininha. Tem uns de aço inox, que tem a trama mais fina ainda do que esse. É bem melhor. O problema da fruta é que, cada vez que você faz, sai um sabor diferente. Por isso que é bom sempre ter o caderno e anotar. Meu caderno, inclusive, tá ali. Anotar. Quanto tempo foi de fermentação da F1? Quanto que você usou de fruta? Quanto que você usou de kombucha? Como que tava essa fruta? Ela tava muito madura? Tava com gosto de passado? Tava bem doce? Tava meio azeda? Tudo isso eu anoto. Porque, dependendo do resultado, a gente consegue descobrir ou rastrear o que aconteceu de diferente. Então, quando eu vou fazer um suco integral, eu faço desse jeito. Desculpa, falei errado. Quando eu faço um suco de fruta, então eu faço desse jeito. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Quando você usar a fruta, por mais que você passe aqui pelo coador, ele ainda fica a resquícios da fruta. E aí, até, inclusive, a Valkyria, não sei se ela tá aqui online, mas ela deixou lá nos comentários, como que faz pra bebida não ficar com aquelas leveduras na garrafa. Ou em cima, ou embaixo, né, fica um pozinho. Como é uma bebida viva, sempre vai ter, não tem como não deixar. A gente consegue diminuir, mas é bem provável que ela, é bem provável não, ela vai ter essas leveduras. A não ser que ela seja pasteurizada. Se ela for pasteurizada, aí ela fica limpa. Sem essas, como se fossem umas miniscoubes, né, que formam na garrafa. E quando a gente faz com a fruta, geralmente elas formam mais dessas, dessas leveduras. Inclusive, o sabor de abacaxi, às vezes ele espuma. E a espuma também fica, assim, nas laterais da garrafa. É... faz parte do processo. Então, isso é quando eu uso o suco da fruta. Fica aí essa dica pra vocês. Tem também a pré-saborização. Que, inclusive, eu ia fazer aqui com vocês uma pré-saborização. Olha só. Vamos ver. Eu trouxe aqui uma... Eu trouxe aqui uma kombucha, que ela tava fermentando há nove dias. Então, esse aqui, ó. Meu pólo de fermentador. Ó, ele tá com leveduras, o que é normal, tá bom? Deixa eu colocar a toquinha. Olha só. Quando eu vou fazer uma pré-saborização, então, o que que eu faço? Eu tenho aqui o meu líquido. E aí... Evitem usar as mãos, tá? E aí eu vou colocar as frutas no pote. Aqui, no caso, eu tenho dois litros e meio de kombucha. Olha como espuma o abacaxi. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas aí eu tô colocando 200 gramas, 250 gramas de abacaxi. Porque eu vou fazer uma saborização de abacaxi com hortelã. E aí eu peguei aqui, tem uns dois galhos de folhas de hortelã. Então, eu coloco aqui. Agora, nesse processo, eu coloco a tampa. E desse jeito, ele vai ficar de 12 a 24 horas. Depende do quão intenso eu quero o sabor dessa fruta na minha scooby. E aí, esse pote eu vou colocar na geladeira pra pegar essa saborização. Tá? Então, isso daqui eu chamo de pré-saborização. Normalmente, é a pré-saborização. Depois desse tempo, dessas 24 horas ou 12 horas, depende... A gente coa a fruta e aí esse líquido tá pronto pra engarrafar. Super fácil, né? Super prático. Então, essa daqui é a pré-saborização. Agora, a gente vai falar sobre a infusão. Infusão, normalmente, é com água que faz mesmo, tá? Então, a gente faz lá... Eu esquento a água. E aí, por exemplo, se eu for fazer com hibisco, eu peso a quantidade de hibisco por litro. Normalmente, eu gosto de fazer igual a Rosemaya. Igual a Rosemaya ensina em um dos vídeos lá dela do YouTube. São 7 gramas por litro. Então, eu esquento a água. Não deixo ferver. A hora que começou a soltar aquelas bolinhas no fundo da panela, Aí, eu jogo o hibisco. Deixo infusionando por 5 minutos. E aí, eu couro. Quando a gente faz isso com água quente, então a gente tem que esperar esfriar pra ter contato com a kombucha. Não pode fazer nada quente, tá bom? Gente, eu não tô lendo os comentários de vocês agora, porque senão eu vou me perder, tá bom? Mas depois eu vou voltar tudo lá em cima e vou lendo um por um, tá bom? Pra responder vocês. Pode ir fazendo perguntas. Inclusive, pode compartilhar também pra mais pessoas, pra que mais pessoas... É tão gostoso, né? Saber sobre saborização. Então, se você puder mandar esse vídeo pra alguém, essa live, compartilhar, tá bom? Então, na infusão, eu faço desse jeito. Peso as especiarias. No caso de canela em pau, por exemplo, eu vejo o tamanho, né? Eu observo e coloco na garrafa direto. Aí, como eu gosto de fazer maçã com canela, então por garrafa eu coloco um pedaço, assim, desse tamanho. Fininho. O que mais? De especiarias. Gente, são tantas especiarias. Quem é... Quem tem um e-book maravilhoso que eu adquiri é a Abel. Abel Kombucha. Gente, vocês entram lá no perfil dela, você fica perdido de tantos sabores que tem. É incrível. E o e-book dela tá maravilhoso. Tem extrato, tem saborizações, muitas receitas. Eu acho que tem umas 90. Então, da infusão, eu normalmente faço também o gengibre. Gente, gengibre o povo coloca em tudo, né? Muita gente coloca o gengibre em tudo. Eu, por enquanto, eu tô na fase do gengibre apenas com limão. Mas eu deixo... O gengibre eu deixo ele ferver bastante com a água. Porque eu gosto daquele... Ai, aquela distringência, como que fala? Ai, eu gosto muito do sabor do gengibre. Então, quanto mais forte, melhor. Inclusive, é ele que eu misturo com limão siciliano e mel. Esse sabor... Quanto mais ácida a primeira fermentação, mais divina fica a sua Kombucha. Só experimenta. Experimenta fazer os sabores diferenciando o tempo de F1. Porque, às vezes, inclusive, me perguntaram nos stories... Não. Por direct hoje. Mas quanto tempo eu deixo de F1? Depende. Vai depender do que você quer de sabor pra sua bebida. É aquilo que eu falei. Quanto menos tempo você fermentando, mais doce vai ser o seu resultado final. Quanto mais tempo fermentando, mais ácida fica a sua bebida. Só que com o limão siciliano, gente, fica... Ai, não... Ele não fica doce. Eu não sei explicar. Fica parecendo um vinho seco. Agora eu vou falar sobre extratos. Eu trouxe aqui pra vocês dois extratos que eu fiz. Inclusive, eu tirei a receita do e-book da Bel. Olha só. Esse daqui... Era um extrato de espirulina. Tem gente que fala... Ah, eu uso espirulina só pra dar cor, que não acontece nada. Mas assim, gente, a espirulina, ela tem vários benefícios pra saúde. Depois dá uma pesquisada no YouTube pra ver quantos benefícios tem. Então aqui, olha, eu fiz o extrato. E aí, no fundo, fica a espirulina. Calma. Deixa eu voltar aqui. Eu vi que o rei da luz tá aí e eu fiquei emocionada. Boa noite. Olha só. Então, voltando. Pra fazer o extrato da espirulina, eu coloquei 500ml de kombucha e coloquei uma colher de espirulina. Espirulina, aí eu deixo de um dia pro outro. Aí você vai observar que aquela espirulina, ela desce aqui no fundo. E aí, toda essa parte que tava aqui em cima é o concentrado. Ele é o extrato. E aí eu coei essa espirulina e coloquei nessa garrafa. Olha que cor linda que fica. Esse daqui é o extrato de espirulina. E aí eu vou usar na minha saborização. Quanto mais espirulina eu coloco, mais verde intenso ela fica. Agora, tem um jeito que eu fiz da outra vez, que ele ficou um verde meio azulado. Só que eu acho que eu coloquei mais. Mais espirulina e chacoalhei mais a garrafa. E aí ele ficou um verde meio azulado. Ficou lindo. A cor ficou linda. Mas aí a minha irmã maravilhosa, a Eliane, tomou. Achou que era a kombucha pronta e tomou. Que legal. Tudinho. Nem cheguei a saborizar a kombucha com o extrato que eu tinha feito. E aqui, aí voltando pra cá. Eu postei um tempo atrás aí nos meus stories. Que daí o que sobrou de espirulina eu não jogo fora. Esse daqui eu misturei com vinagre de kombucha. E aí de manhã eu faço assim. E tomo shot. Coloco pequena quantidade no copo e bebo de manhã, em jejum. Olha só. Aqui eu trouxe um outro de cenoura. Não sei se vocês vão ver. Olha a cor dele que linda. Aqui embaixo, olha. Ele fica o pozinho da cenoura. Isso daqui, pra saborizar, eu vou coar novamente nesse coador de trama mais fina. Pra segurar bem esses resquícios. E aí eu vou colocando a quantidade que eu acho necessária pra saborizar a minha kombucha. Isso daqui eu mantenho na geladeira. Tá? Eu mantenho na geladeira por três meses. E aí você usa pequenas quantidades. Vai saborizar? Usa pequena quantidade. E fecha de novo a kombucha. Fecha de novo o extrato. Bom. Acho que é isso. Vou voltar aqui nos comentários. Agora pra ver as perguntas de vocês. Se vocês têm perguntas. Agora é o momento de perguntar. Boa noite, Fátima. Que legal. Boa noite, Raquel. Verônica. Boa noite, Fernanda. Maria de Fátima. Que legal quanta gente. Aí a Jéssica comprou a balança. Importantíssimo, Jéssica. Tá certíssima. É bom porque daí a gente consegue... Eu sou péssima, gente. Na cozinha com a olho. Eu sou péssima. Eu não funciono desse jeito, não. Eu tenho que escrever. Ai, são cinco gramas. São dez gramas. Ai. Coloca a câmera um pouco pro lado. Ai, Emanuela. Agora passou. Mas a Scooby está... Não, Sibeli. A Scooby não estava no vidro. Eu tirei a Scooby. Só estava o chá. A Sibeli está falando dessa saborização aqui. Ó. Aqui eu tirei o Scooby. Não pode deixar junto com o Scooby, não, tá? Então, eu tirei só tal líquido. Depois eu vou coar daqueles... Vou passar nos dois coadores. Tá? Só o chá. Isso mesmo. Cadê? Tem mais perguntas? Não entendi sobre colocar na infusão. Ó, o da infusão, o que que eu faço? Eu faço primeiro o chá normal, como você faz. Por exemplo, eu vou fazer com... Igual eu dei o exemplo do chá de hibisco. Fiz lá a... Esquentei a água. Quando começou a soltar bolhas no fundo da panela, coloquei o chá... A folha... A flor do hibisco. Eu peso sete gramas de flor de hibisco pra um litro de água. Coloquei o chá de hibisco. Espero ali uns cinco minutos... Em infusão. Depois eu couro. E aí, esse chá, eu espero esfriar. Esse chá é o que eu vou usar pra saborizar a kombucha. Eu não falei sobre medidas, né? Normalmente, eu uso 30% da garrafa. Então, olha, pegando aqui essa garrafa. Se eu vou colocar... Vou usar ela inteira de kombucha, pra saborizar, eu deixo aqui mais ou menos isso mesmo. 30% da garrafa. Seria um terço aqui da garrafa, tá? Então, imagina. Vou dividir essa garrafa em três. Seria mais ou menos essa quantidade de chá. Depois eu acrescento kombucha. Depois que esse chá tá frio. Deixa esfriar também. Se você tem panela de inox, deixa esfriar na panela de inox. Se não tem, deixa esfriar num vidro. Não é interessante esfriar em plástico, né? Tanta coisa ruim. Bom, mais perguntas? Minha kombucha não muito... A Meire falou que a kombucha dela não dá muito gás. Então, depende do que você usa também pra saborizar. O não dar gás são vários fatores. Entra a qualidade d'água, entra a qualidade do chá, o tempo de infusão. E aí depois vem... Se você usa, por exemplo, um capim-limão, igual, é muito gostoso a saborização com capim-limão. Só que ela demora muito tempo. Igual, se eu colocar aqui a kombucha, fiz lá o chá de capim-limão, capim-cidreira. Depende de cada lugar, chama de um jeito. Coloquei o chá, ele vai demorar... E fechei a garrafa. Ele vai demorar mais tempo pra... Pra gaseificar. É por isso que é bom... Nesse caso é bom o plástico. Porque não tá em contato com... Ele não tá fermentando. E não tá em contato com nada quente. Mas pra quem tá começando, é bom usar a pet, porque daí a gente consegue apertar e ver se a garrafa tá dura. No caso, o chá do capim-limão com a kombucha, ela demora bastante pra... Pra gaseificar. Às vezes, Meire, você não tá deixando tempo suficiente pra gaseificar. Experimenta deixar mais tempo na segunda fermentação. Tá? Esse de capim-limão mesmo que eu tô falando, eu acho que eu deixei saborizando uma semana. É muito tempo. Pra mim é muito tempo. Ai, obrigada! Sucesso! Atalu! Amiga, fiquei confusa com o suco da fruta. Você bate nessa proporção igual da kombucha, coa e já engarrafa. É isso? Ah! Olha só. Talu, é o seguinte, eu faço assim. Peguei a fruta, pesei, coloquei a mesma proporção de kombucha, bati ali no liquidificador, coei. Aí, esse suco é como se fosse o suco integral ou a infusão. Eu vou usar desse suco concentradão lá da fruta, só uma porcentagem aqui da garrafa. Tá? Então, bati o suco, uso aqui um terço da garrafa e completo com kombucha da primeira fermentação. Espero que tenha entendido. E sim, acrescento kombucha depois. Eu uso scooby no tempero da minha comida. Ai, que delícia! Deve ficar maravilhoso. É, eu já vi gente batendo, né, com alho. Eu não sei, eu não faço receitas quentes com a... com a scooby. Mas deve ficar bem... deve ser bem interessante. Bom, temos mais perguntas? Se não tivermos, vou encerrar. Deu 30 minutinhos. Vou continuar as minhas saborizações, que eu ainda tenho mais seis potes. Ah, que bom que você entendeu, tá, Lu? Qualquer dúvida pode perguntar. Comentário, direto. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários ou por direct, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau. Tchau.